E começou ontem a 32ª edição da FENARECO, a Festa Nacional do Marreco em Brusque. A abertura foi marcada pelo tradicional desfile que reuniu milhares de pessoas no centro da cidade. As ruas do centro de Brusque foram tomadas pela alegria. Cerca de 5 mil pessoas participaram do desfile de abertura da Festa Nacional do Marreco. Rainhas e princesas, estudantes, pessoas de todas as idades mostrando o verdadeiro espírito da festa. Uma animação que já começa a ser passada para outras gerações. É a primeira vez, a gente não é daqui, agora que a gente está morando aqui, né? Eu quero que ela cresça aprendendo isso, né? Conhecendo a tradição da festa do município. Isso, crescendo junto com eles. Ao todo, 97 grupos desfilaram pelo centro da cidade. Apresentaram danças típicas e distribuíram chope para o público. Aliás, as calçadas se transformaram em arquibancadas para quem quis acompanhar o espetáculo. Faltou espaço e algumas pessoas precisaram improvisar um lugar para ter o melhor visual do evento. Só pegar um lugarzinho bom e aproveitar o desfile. Tem uma visão privilegiada daqui. Isso, isso. Trouxe o marido, a família, porque é importante prestigiar essa cultura da cidade. Sim, é muito importante, né? É uma tradição todos os anos. Alguns anos a gente desfila, outros não é possível, mas a gente vem sempre acompanhar. Depois, todos seguiram para o pavilhão da festa, onde aconteceu a abertura da 32ª edição da Fenarreco, com direito à sangria do primeiro barril de chope. Uma das principais atrações da festa é a culinária alemã. Chucrute, aisban e o tradicional marreco recheado são os pratos que fazem mais sucesso. Já faz 10 anos que a sembrada, todos os anos a gente vem. A gente fez mil quilômetros para vir da festa aqui. Só para provar a comida também? Sim, para a comida é muito boa. A gente adora a festa, muito boa. Está muito gostoso. A senhora recomenda para quem quer vir visitar Brusque, principalmente vir e conhecer os pratos típicos? Ah, eu recomendo, porque é muito bom. Até o dia 15, a expectativa é de que cerca de 130 mil pessoas visitem o Centro de Eventos Célia Maria Vidotto. E além de muita música e gastronomia, os visitantes vão encontrar, claro, o combustível dessa alegria. Seu chope não tem festa, né? É muito legal. A gente quer o chope, né? Estou esperando pelo chope. É o combustível da festa? É o combustível. Entre as 11 da manhã e as 5 da tarde, a entrada é gratuita. Depois desse horário, o ingresso custa 20 reais. Temos que homenagear a nossa tradição. É uma festa família. Estou aí com a minha esposa, com o meu neném. Estamos aí aproveitando, porque é uma festa bem família.